Olá pessoal, neste vídeo eu vou apresentar alguns desafios que eu coloquei este tanque de guerra. Também quero explicar para vocês como o motor em si funciona, a velocidade que o motor atinge e algumas medidas como o curso de cada pistão, o diâmetro de cada pistão e o comprimento de cada cilindro. Para quem não conhece este motor, trata-se de um motor térmico conhecido como um Stirling, da configuração ALF. O que caracteriza a configuração ALF é o pistão quente, ele possui o mesmo diâmetro do pistão frio, como pode ser visto aqui. O motor Stirling é um motor de combustão externa, que usa qualquer fonte de calor para aquecer o cilindro quente. Neste caso, este aqui funciona com álcool, onde o gás de trabalho dele interno está confinado dentro deste cilindro e deste cilindro, sem contato com o ambiente externo. O pistão frio comprime o gás de trabalho, que é o ar, para dentro do cilindro quente, que por sua vez expande de volume, produzindo assim pressão, e assim empurra este pistão, girando este eixo. Em seguida, ocorre o ciclo inverso, onde este pistão frio suga o ar de dentro do cilindro quente, que por sua vez, este ar quente passa para a extremidade fria, encolhe o volume do ar, ocorrendo vácuo, sugando o pistão quente para a frente. Conclusão, este pistão quente faz o trabalho do motor, que é na pressão e no vácuo, e o pistão frio é responsável pela compressão e descompressão do motor. ... ... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.